Salve família aqui do canal Pop It Sports Galera para esta quinta-feira dia 26 de agosto de 2021 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também gostaria de pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí, deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta quinta-feira Beleza? A gente começa lá pela Copa do Brasil, quartas de finais Jogo entre Fluminense contra Atlético Mineiro Esse jogo começa às 9h30 da noite Confronto galera, que a gente não tem o que discutir O time do Atlético Mineiro muito superior tecnicamente Tem Hulk jogando muito, tem Savarino, tem lá o Eduardo Vargas Muito bom jogador Tem também lá o Guilherme Arana, que joga demais E o Fluminense, como vocês observam, está em uma fase muito ruim O time tem ali 3 empates e 2 derrotas Já o Atlético Mineiro vem de 4 vitórias e apenas 1 empate Então melhor opção aqui Atlético Mineiro para vencer fora, mas se assegurando no empate anula Que é o Handicap Zero, paga no ponto 43 Opção mais arriscada, jogo abaixo de 2 gols e meio Paga no ponto 53 E um possível placar exato 1x0 para o Atlético Mineiro Beleza? Pulamos agora para a Liga Europa Qualificação, jogo entre Alaskert da Armênia Contra o Anges da Escócia Esse jogo começa ao meio-dia Confronto galera, que a gente não tem o que discutir O time do Anges muito superior tecnicamente Jogou em casa e acabou vencendo o jogo da ida por 1x0 E acredito que ele não perca para esse time do Alaskert Que é um time lá da Armênia Um time muito inferior tecnicamente E o time do Anges já vem ali de 3 vitórias consecutivas Então melhor opção O Anges para vencer fora, paga no ponto 50 Opção mais arriscada, jogo acima de 2 gols e meio Pagando ali 1 ponto 75 E um possível placar exato, 2x1 para o time do Anges Beleza? Pulamos agora para a HJK da Finlândia Contra a Fenerbahce da Turquia Esse jogo começa 1h da tarde No jogo da ida O time do Fenerbahce acabou vencendo por um placar de 1x0 E o time do Fenerbahce jogou em casa E agora é o jogo da volta O time do HJK é quem joga em casa Para tentar reverter o placar do jogo da ida E o time do HJK jogando em casa é um time chato Como vocês observam O time ali tem 3 vitórias e 2 empates Ou seja, dificilmente ele vai perder aqui para o time do Fenerbahce Só que eu acredito no jogo bom para o mercado de gols Porque o time do HJK por ter perdido o jogo da ida por 1x0 Ele vai vir para cima do Fenerbahce E é um time perigosíssimo galera Esse time do Fenerbahce O time tem lá o Ozio Que joga bem demais Tem também o Luiz Gustavo Se eu não me engano Ele joga no time do Fenerbahce Se eu tiver errado Vocês aí me corrijam Beleza? E eu acredito que aqui Seja um jogo bom para o mercado de gols Beleza? Então a dica aqui vai ser o que? Jogo de ambas equipes marca Que nesse exato momento Está pagando 0.83 A opção mais arriscada Quem tiver coragem E quiser se arriscar Vai de Fenerbahce para vencer fora Pagando ali super bem Pagando 2 Porque na minha opinião O time do Fenerbahce É muito melhor tecnicamente Do que o time do HJK Beleza? E um possível placar exato É 2x1 Para o Fenerbahce Pulamos agora para Galatasaray da Turquia Contra Randers da Dinamarca Esse jogo começa Às 3 horas da tarde No jogo da ida O time do Randers Jogou em casa E a partida acabou Empatada em 1x1 Agora é o jogo da volta O time do Galatasaray É quem joga em casa Para tentar reverter o empate Que saiu no jogo da ida E eu vou me arriscar Galera É no time do Galatasaray Porque é um time Que apresenta melhores jogadores E são dois times Que estão em uma fase boa Como vocês observam Porém o time do Galatasaray Vai jogar em casa Com o apoio do seu torcedor E jogando em casa O time do Galatasaray Ele perdeu apenas um jogo Dos últimos 5 jogos que fez Então dificilmente Ele vai perder aqui Para o time do Randers Então vou de melhor opção Galatasaray Para vencer casa Paga no ponto 55 Opção mais arriscada Jogo de ambas A equipe marca Paga no ponto 83 E um possível placar exato 2x1 Para o Galatasaray Beleza Pulamos agora Para Alquimar da Holanda Contra Celtic Da Escócia Esse jogo começa Às 3h15 da tarde No jogo da ida O time do Celtic Jogou em casa E acabou vencendo Por 2x0 Agora o jogo da volta O time do Alquimar É quem joga em casa Para tentar reverter O placar que saiu No jogo da ida Eu acredito no jogo Bom para o mercado De gols Galera Porque o time do Alquimar Jogando em casa É um time muito forte O time tem ali Um empate E 4 vitórias consecutivas E com certeza Vai ser um jogo aberto Porque o time do Alquimar Não tem mais nada A perder O time já perdeu Ali no jogo da ida Por 2x0 Vai ter que vir Para cima do Celtic Vai dar muito espaço E na minha opinião É um jogo bom Para gols Então a melhor opção Aqui Jogo de ambas A equipe marca Que nesse exato momento Está pagando 1.44 Opção mais arriscada Vai ser o time do Alquimar Para vencer casa Mas se assegurando No empate anula Pagando ali 1.63 O empate anula A favor do Alquimar Já que ele em casa Como eu acabei de falar agora O time é muito forte Jogando em casa Com o apoio do seu torcedor Ainda melhor ainda Beleza? E um possível placar exato É 2x1 Para o Alquimar Beleza? Pulamos agora Para Antwerp da Bélgica Contra a Omônia do Chipre Esse jogo começa Às 4 horas da tarde No jogo da ida O time do Omônia Jogou em casa E acabou vencendo Por 4x2 Agora o jogo da volta O time do Antwerp É quem joga em casa Para tentar aí Reverter o placar Do jogo da ida Eu não vou confiar No time do Antwerp Porque é um time Que está jogando muito mal Está jogando aí mal Fora de casa E em casa também Dos últimos 5 jogos Que o time do Antwerp Fez jogando em casa Ele não conseguiu vencer Nenhum jogo E a melhor opção Vai ser o mercado de gols Porque o Antwerp Galera Ele não vai ter mais nada A perder O time já Perdeu ali o jogo da ida Por 4x2 E vai ter que vir para cima Vai dar espaço E vai ser aquele jogo Lá e cá Então melhor opção Jogo acima De 2 gols e meio Pagando ponto 75 Opção mais arriscada Quem quiser se arriscar Vai de Antwerp Para vencer casa Pagando ponto 53 Porque é um time Muito melhor tecnicamente Do que o time do Amônia Apesar de estar Em uma fase ruim O time do Antwerp Apresenta um melhor time Do que o time do Amônia E um possível placar exato É 2x1 Para o time do Antwerp Beleza? Pulamos agora Para a Europa Liga da Conferência Europeia Jogo entre Roma Da Itália Contra Travizosport Da Turquia Esse jogo Começa 2 horas da tarde No jogo da ida O Travizosport Jogou em casa E acabou perdendo Para a Roma Por um placar De 2x1 Agora o jogo da volta O time da Roma É quem joga em casa E se o time da Roma Já foi O favorito Para vencer No jogo da ida Provavelmente Vai ser o favorito Para vencer No jogo da volta Porque O time da Roma Como vocês observam Está em uma sequência Muito boa E é um time Que não tem como Comparar com o time Do Travizosport O time da Roma Muito melhor tecnicamente Então a dica aqui É Roma Para vencer casa Paga no ponto 40 Opção mais arriscada Jogo acima De 12 gols e meio Paga no ponto 57 E um possível placar exato 2x1 Para o time da Roma Beleza? Pulamos agora Para Elfsborg Da Suécia Contra Fajnord Da Holanda Esse jogo Começa Às 2 horas da tarde No jogo da ida Galera O time do Fajnord Enfiou ali Uma sapatada No Elfsborg Jogou em casa E venceu Por 5x0 Agora o jogo Da volta O time do Elfsborg É quem joga em casa Para tentar Reverter o placar Que saiu no jogo Da ida É praticamente Impossível O time do Elfsborg Reverter Essa situação E eu vou acreditar Em uma partida Boa Para ser movimentado Em gols Porque o time do Elfsborg Jogando em casa É um time forte O time tem ali 3 vitórias E 2 empates E o time do Fajnord Galera Ele vai entrar Aqui nesse confronto Podendo até perder Por 4 gols De diferença Ou seja Com certeza Vai jogar com o resultado Debaixo do braço E acredito Em um jogo Bom para gols Então melhor opção Jogo acima De 12 gols e meio Pagando ponto 72 Opção mais arriscada É ambas marcas Pagando ponto 66 E um possível placar exato 2x2 Beleza? Pulamos agora Para Copenhagen Da Dinamarca Contra Sivaspor Da Turquia Esse jogo começa Às 2 horas da tarde No jogo da ida O time do Sivaspor Jogou em casa E acabou vencendo Acabou perdendo Por um placar De 2x1 Perdão galera E agora É o jogo da volta O time do Copenhagen É quem joga em casa Para tentar Aumentar ainda mais Essa vantagem Que construiu No jogo da ida E eu vou acreditar Que o time do Copenhagen Ele vença novamente Galera Porque É um time Que até agora Não tem decepcionado Como vocês observam O time vem ali De 5 vitórias consecutivas Diferente do Sivaspor Que já soma ali 4 derrotas consecutivas E o time do Copenhagen Jogando em casa É muito forte O time tem ali 4 vitórias e 1 empate Então melhor opção Copenhagen Para vencer em casa Pagando 0,50 Opção mais arriscada Jogo de ambas marcas Pagando ali 1,80 E um possível placar exato 2x1 Para o Copenhagen Beleza Para finalizar agora Sean Rock Rovers Jogando lá E é isso E é isso galera Os palpites foram esses O time do São Lourenço O time do Bucaramanga Como vocês observam E por que não Pagando muito ruim Vencer fora Mas se assegurando no empate Anula Pagando 0,44 E o time da Roma Para vencer casa Pagando 0,40 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza? E é isso O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza? Segundo E o último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí O time do Galatasaray Para vencer casa Pagando 0,55 E o time do Copenhagen Para vencer casa Pagando 0,50 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta quinta-feira Beleza? Um aviso muito importante Família Caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza? E é isso O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? Beleza? E é isso Eu vou ficando Eu vou ficando Eu vou ficando